Galera, me perguntaram aqui, qual a primeira ideia militar que você pega? Ofensiva ou defensiva? Antigamente, galera, eu diria 100% ofensivas. Por quê? Ideias ofensivas, ela te dá um bônus muito forte, na minha opinião. Um é prestígio a mais por batalha. Ah, Waka, por que que prestígio é interessante? Quando você tem um prestígio alto, você tem um monte de bônus alto. More of Arms, More of Naves, Agressiva Expansion Impact, negativo, né? Muito interessante isso. Mais trade, você ganha mais dinheiro por ter mais prestígio. Então, prestígio alto no início do jogo faz muita diferença. É imprescindível? Não, não é. Mas eu acho interessante porque eu, como sou o Wormonger, sou expansivo, faço guerras só por dinheiro, pra ficar expandindo o tempo todo. Estou batalhando o tempo todo, então como eu estou batalhando o tempo todo, tirar mais prestígio dessa batalha faz muito sentido pra mim. Mas essa não é a principal ideia dela. A principal ideia dela, na verdade, é isso aqui, Siege Ability. O que é Siege Ability, galera? Siege Ability é a habilidade de fazer Siege. Basicamente, quanto maior o seu Siege Ability, menor o tempo que você vai fazer os tiques de Siege. Em outras palavras, quanto maior o seu Siege Ability, mais rápido você faz Siege. Então, essa coisa aqui é uma das ideias militares mais opensas do jogo, tá? Na minha opinião. Isso aqui vai ficando cada vez mais necessário, cada vez mais útil. Ela é muito boa no início do jogo e ela é imprescindível no final do jogo, porque as suas guerras, principalmente conforme for passando o tempo, você vai perder muito mais tempo fazendo Siege do que qualquer outra coisa. Basicamente, o que vai te segurar são derrubar fortes. E às vezes você perde guerras porque o seu forte não caiu e o do cara caiu e daí deu merda e você perdeu a guerra por causa disso, tá? Então, Siege Ability é interessantíssimo. E além disso, de quebra, ela ainda te dá mais 5 de disciplina e quando você fecha, te dá Moral of Arm. É, Recovery Arm Moral Speed, que é interessante pra quando você tá fazendo guerras. Então, eu diria ofensivo 100%. Contudo, hoje, que Manpower ficou muito mais valioso, Ideias Defensivas é o melhor grupo de ideias como primeiro grupo de ideias. Por que o Aka? Primeiro, ele te dá Arm Tradition from Battles e Arm Tradition, galera, Arm Tradition por si só é lindo. Basicamente, toda vez que você batalha, você ganha ou perde Arm Tradition. E quando você ganha Arm Tradition, você ganha isso aqui, Arm Tradition. Isso aqui vai até 100, é um bônus que vai até 100. Então, o que você ganha com Arm Tradition? Primeiro, você ganha a habilidade de rolar melhores generais. Com ideias ofensivas, você também ganha a habilidade de rolar melhores generais. Só que com Arm Tradition também, então, essa coisa meio que se anula. A diferença é que lá você tem duas, acho que duas ideias destinadas a isso. E aqui, em ofensivo, você precisa só de uma ideia e você já tem isso tudo. E fora que lá só vai aumentar Fire e Choque, e aqui pode aumentar qualquer coisa. Inclusive, Siege, Pipes de Siege, que é extremamente interessante. Então, enfim, Arm Tradition, a primeira coisa que faz é rolar melhores generais. Segunda coisa, te dá bônus de moral. E o bônus que ela dá é bem considerável. Te dá Manpower Recovery. Como eu disse, Manpower hoje é muito mais valioso. Então, quanto maior seu Arm Tradition, mais rápido você recupera Manpower. E te dá Siege Habilite. Dá a mesma quantidade que dá a ideia ofensiva? Não, não dá. Mas te dá Siege Habilite. E ela complementa, tá? E ela complementa. Porque quando você tá pegando ela, você vai pegar... Isso aqui que vai te dar mais moral, vai deixar seu exército mais rápido, mais forte, perdão. Isso aqui que vai te dar mais Manpower, que basicamente é melhorar seu general de alguma forma. Isso aqui que vai diminuir a quantidade de dinheiro que você paga pelo seu exército. Também é interessante no início do jogo. E isso aqui, lembra? Dá Arm Tradition. Arm Tradition te dá Siege Habilite. Isso faz Siege mais rápido. Isso aqui complementa com isso aqui. O que é isso aqui? Te dá Fort Defense. Fort Defense é como se fosse o contrário de Siege Habilite. Quanto maior o seu Fort Defense, maior é o tempo dos seus inimigos pra que eles façam Siege em você. Então, com Defensivas Ideas, você ganha Sieges mais rápidas e diminui o tempo. E aumenta o tempo que os seus inimigos vão fazer Siege em você. Então, só aqui você tem um gap gigantesco. Aqui você vai fazer Siege mais rápido e pronto. Aqui você vai fazer Siege mais rápido. Não tão rápido quanto isso aqui, mas rápido. E diminuir e aumentar em 20% o tempo que os seus caras fazem Siege em você. Seus inimigos fazem Siege em você. Então, Stonks. Total. Reinforcement Speed, que é bom pras guerras. Se você tá batalhando, se você quer reinforçar mais rápido, ok? Lendo de Atrition, isso aqui é extraordinário. Muito, muito necessário agora, galera. Muito necessário. Porque isso aqui, a maior parte do exército que você perde, principalmente quando você tá em Mid, Late Game, é por causa de Atrito. Você vai andar com muito exército. As suas batalhas vão ser gigantescas. Você vai movimentar muito exército pelo mapa. E você vai acabar perdendo pra Atrito com essa brincadeira. Então, isso aqui diminui isso. E é maravilhoso diminuir a quantidade de Atrito que você perde. Você economiza zilhões de Manpower. Então, isso aqui te dá em Tradition, que aumenta seu Manpower Recovery. Isso aqui diminui a quantidade de Manpower que você perde por Atrito. Lindo. E isso aqui aumenta o Atrito pros seus inimigos. Então, os caras que estão te atacando, é a IA. A IA, no geral, não perde muito exército pro Atrito. Mas, vai aumentar o Atrito deles. Então, eles vão perder exército só por estar movimentando o seu território. Logo, Defensive Ideas e Stonks. É o melhor grupo de ideias atual. O segundo melhor grupo de ideias é o ofensivo. Disparado. Então, a IA, que eu quero pegar grupos de ideias do meu World Conquerors. Defensivos e ofensivos. Sobrou espaço. Sobrou ideia. Lá, o seu último grupo de ideia. Aí, você vem e pega Quantity pelo Manpower Recovery. Mas, os melhores são esses. A IA, que eu quero montar Space Marines. Aí, você não pega Quantity, pega Quality Ideas. É isso.